Olá, tudo bem? Sou Thais Santana e este é o Agenda Uefs. O Centro de Memória dos Povos Indígenas do Nordeste, Anjucá, da Universidade Estadual de Feira de Santana, realiza neste mês de abril diversas atividades de mobilização e debates acerca das lutas dos povos indígenas. As atividades vão ocorrer nos dias 4, 5, 11 e 18 de forma gratuita e aberta ao público. Acesse o link abaixo para ter acesso à programação completa. Os estudantes interessados em realizar o trancamento de disciplina terão o período de 10 a 17 de abril para realizar o procedimento através de peticionamento eletrônico. Acesse o link abaixo para ter acesso a outras informações. Acontece entre os dias 11 e 12 de abril o Festival Geração de 20. O evento artístico-cultural é promovido pelo Movimento Poético Geração de 20 em parceria com o Diretório Acadêmico de Letras da Uefs. As inscrições para ouvintes estão abertas à comunidade interna e externa e custam R$ 10, dando direito ao certificado de 30 horas. Clique abaixo para outras informações. Por hoje é só. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Arroba TV Olhos d'Água. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 20